Olá, meus queridos amigos, tudo bem, pessoal? Eu espero que estejam bem. Nesse vídeo aqui, eu quero trazer para vocês uma fala recente do general Dutra, lá na CPI dos Atos Antidemocráticos, assim chamada. Quero mostrar para vocês o que ele nos revela e que talvez, para alguns ainda, seja surpresa. Para alguns, eu acho que é a minoria. E para que... um dos intuitos de trazer esse vídeo para vocês e tecer aqui alguns comentários é que muitos ainda estão anestesiados com essa situação, achando que vão surgir heróis, né? Para fazer alguma coisa dessa turma aí. Então, abre o olho, vamos tomar o chá de realidade. Veja comigo esse vídeo aqui, que é muito importante. Dê aquele like, pessoal, aqui. Peço a você que compartilhe. Tem muita pessoa que precisa ver esse vídeo. Vamos lá? Veja só aqui a fala do general. Preste atenção. Vou aumentar o volume. Preste atenção aqui. Ele fala com ele. E passou o telefone para o presidente. Para mim foi uma surpresa. Eu nunca imaginei falar com o presidente da república naquele momento. E falei exatamente assim. Presidente, boa noite. Aqui é o general Dutra, comandante militar do Planalto. Ele falou, general, são criminosos. Tem que ser todos presos. Eu disse, general... Presidente, ninguém tem dúvida disso. Estamos todos indignados. Serão presos. General, são criminosos. Tem que ser todos presos. Presidente, estamos todos no mesmo passo. Estamos todos indignados e iguais. Mas serão presos. O presidente Lula, eu tenho uma admiração pela inteligência emocional dele. Isolamos a praça. E aí acontece um fato interessante. Porque havia, em algumas pessoas, um nível de fanatismo. Um nível, não entendo, de transe. Que quando nós isolamos as praças... E no vídeo que o senhor mostra, o primeiro vídeo que o senhor mostrou, dá para o senhor ver a linha de soldados que passou a noite toda lá isolando a praça. E quando nós isolamos as praças, deputado, as pessoas acharam que nós estávamos isolando a praça para protegê-los. E foram dormir. Então, elogiou o Lula, comandante. Chamou as pessoas que, desesperadas com a situação, com tudo, viram ali nas Forças Armadas uma esperança e ficaram na frente de quartéis durante mais de mês, durante muito tempo, chamou-os de fanáticos. E que o cerco, na verdade, tinha outro intuito. Qual o intuito? Escute essa parte aqui para você entender. Qual o intuito? O que ele diz aqui, ó. Presta atenção. ...pros meus comandantes subordinados. Isolamos a praça. E aí acontece um fato interessante. Porque havia, em algumas pessoas, um nível de fanatismo, um nível, não entendo, de transe, que quando nós isolamos as praças, e no vídeo que o senhor mostra, o primeiro vídeo que o senhor mostrou, dá para o senhor ver a linha de soldados que passou a noite toda lá isolando a praça. E quando nós isolamos as praças, deputado, as pessoas acharam que nós estávamos isolando a praça para protegê-los. E foram dormir. No dia seguinte, a polícia chegou na hora certa, com todos os meios, prendemos mais de mil pessoas na praça, sem nenhum incidente. Você prestou atenção? Prendemos mais de mil pessoas na praça. Prendemos. Ele fala com atuação. Então o cerco foi para eles prenderem as forças armadas. Vocês entenderam? Não foi apenas ali a polícia federal, etc. Agora vamos deixar claro aqui para todas as instituições, para todos, né? Porque eles distorcem alguns aí as nossas palavras. Ninguém aqui aprova os atos de vandalismo que aconteceu. Por isso que nós apoiamos a CPMI do dia 8 para identificar os verdadeiros culpados, se tem organizadores, aqueles que chamaram para fazer isso, se tem infiltrados, como apareceu, mostrei para você já em um vídeo aqui, infiltrados, identificá-los e esses culpados, os verdadeiros vândalos que quebraram, etc., que sejam punidos. Agora, grande parte dos que foram presos é de conhecimento geral, que, nossa, tem tanto senhorzinho, tanta senhora, 70, tem até gente de 80 anos mais, que foram presos e não quebraram uma agulha. Qual o crime deles? Confiar neste senhor aqui e em todos os seus amigos. Então esses dois vídeos aqui, eu decidi compartilhar com vocês essas falas aqui. Para que você, talvez, que ainda esteja iludido, ou sendo iludido por algum espertalhão por aí, ou alguns espertalhões ainda trazendo falsas esperanças, anestesiando você, com teorias de conspiração, sabe, esdrúxulas, coisas assim, calma, não caia nisso não, porque estão só te usando para ganhar dinheiro, muitas vezes, viu? ou para ganhar fama, likes, compartilhamentos, sabe, seguidores, etc. Esse é o verdadeiro chá de realidade. Encare a realidade o quanto antes. Ela é dura. E muitos gostam de acreditar em fantasias para justamente não encarar a realidade e ficar anestesiado, achando que não, vai aparecer o ser alado aí e resolver todo o problema. Gente, confie em Deus, tá? Tudo que está acontecendo no mundo, quem dará um final a tudo isso é Deus. Confie nele. É isso que eu tenho para te dizer, essa palavra que eu posso te trazer no dia de hoje. Entregue nas mãos dele. Tá certo? Bom, esse vídeo completo você encontra no meu Instagram, tá bom? Você pode encontrar lá. E o Ricardo Salles, eu vou retweetar esse vídeo aqui, eu não vou passar ele aqui inteiro porque é de 7 minutos, mas o Ricardo Salles, ele fez uma fala importantíssima, né? Transcrita aqui, ó, no Twitter, pela Lulia, olha aqui, ó. Ricardo Salles, escancara a hipocrisia das forças armadas em audiência pública. Defende o fim da GLO e do artigo 142. Diz que o Ministério da Defesa é o que tem mais grana, né? Que as forças se tucanizaram. Que o GSI não serviu para nada no dia 8 dos atos lá, né? E escancarou o recebimento de mais de 700 mil reais pelo comandante Tomás. Lembra? Veja um trecho desse vídeo aqui, gente. Os apoios, mais do que justos, nosso grande ministro da Defesa, prazer em vê-lo. Eu, senhor ministro, eu, com a experiência dos dois anos e meio com que estive à frente do Ministério do Meio Ambiente, convivi com todas essas operações, situações e questões do governo por dentro, no executivo, queria fazer algumas ponderações. A primeira. Circulou aqui no Parlamento uma informação de que havia um movimento para terminar, acabar com a possibilidade de operações de garantia da lei da ordem por parte das forças armadas. E a experiência que eu tive com as GLOs ao longo dos dois anos e meio do governo, e depois do que acompanhamos depois, eu manifesto aqui a minha concordância. Eu acho que essas operações de garantia da lei da ordem têm um custo absurdo, uma efetividade baixíssima. Eu presenciei as operações de GLO na Amazônia, foi enxugar gelo o tempo inteiro. Eu me lembro de uma das exposições feitas no Comando Militar do Norte, em que era só slide de cuidado com questão odontológica, plantio de árvore, e não tinha uma única operação efetiva de troca de tiro com garimpo ilegal, com invasão de local em plena atividade. A única operação, a única operação efetiva que foi feita, foi feita a revelia do planejamento do MD, que foi na terra Munduruku. Nós só chegamos num lugar onde tinha efetivamente operações, porque foi feita uma destinação distinta daquela que tinha sido planejada. Senão, mais uma vez, nós iríamos para um lugar vazio, sem ninguém, só para fazer teatro de guerra. E, aliás, esta operação Munduruku resultou na apreensão do avião da FAB pelos indígenas, lá em Jacareacanga, e quem mandou os indígenas para Brasília, no avião da FAB, para liberar o avião, foi o então ministro da Defesa. E não teve, na época, a dignidade de via público a dizer que não tinha sido o Ministério do Meio Ambiente que transportou indígena para Brasília. Foi o ministro da Defesa que fez isso para liberar o avião da FAB, que estava prendido em Jacareacanga pelos indígenas. Então, é preciso deixar bem claro isso. Operações que ficavam, leva a tropa para lá, leva a tropa para cá, uma fortuna de avião, de helicóptero, de tanque, de não sei mais o que, caminhão, efetiva. Bom, então, o resumo é esse. Ele fala tudo aqui na cara, gente. Fala do artigo 142, de tudo que não é usado, de tanto dinheiro desperdiçado com as Forças Armadas, para no final, desculpa falar, apenas teatro, pintar guias, fazer rodovias. Para isso, tem empresas que sempre fizeram. Então, o intuito de Forças Armadas não é esse. Então, são grandes e grandes quantias sendo, literalmente, desperdiçadas. Antigamente, eu não concordaria com essa fala. Hoje, eu concordo. E você? O vídeo completo, eu vou deixar lá no meu Instagram. Segue aí, arroba Renato GBBR, tá? Onde eu postei também ali, do próprio general. E as pessoas, aqui falando muita coisa, né? Pessoas aqui. E um dia, acreditaram nessa turma. Talvez vão aparecer alguns criticando esse vídeo, criticando essa fala. É porque alguns ainda não estão no momento de encarar a realidade. Eu entendo. Cada um tem o seu tempo, né? Deixe seu comentário. Se inscreve aí no canal. Ative as notificações. Pessoal do Facebook, clica para seguir a página. E a todos, eu digo a vocês, gente. Não se abalem. Não se abalem. Mantenha o seu emocional estável. Cuide para não ter uma depressão, ansiedade. Com essas coisas todas que vêm acontecendo. Não é só no Brasil, tá, gente? É no mundo inteiro, praticamente. São várias e várias nações sofrendo do mesmo mal. Porque são mesmas cabeças lá no topo. Que ninguém vê. Mas quem vai dar um final nisso tudo? É Deus. É nisso, gente. Hoje, muitos zombam. Muitos riem. Que continuem. Noé passou anos, 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 anos. E muitos, e muitos, e muitos anos falando vai chover. E ele virou motivo de chacota. Virou piada. Chamado de louco. Entre tantas outras coisas. De repente choveu. E todo mundo foi correr atrás do louco para entrar em sua arca. Não tinha mais tempo. Hoje, nós estamos vendo todas essas coisas acontecer. Estamos avisando. Deus é quem vai dar um ponto final. E muitos estão dizendo. Vocês são loucos. Fanáticos. Etc, etc. Não tem problema. Sigamos no caminho correto. Sejamos o melhor possível. Sejamos corretos. Honestos. Se apegue a Deus cada vez mais. Está certo? Porque o tempo é esse. É um tempo de grande dificuldade. Eu tenho uma notícia para você. Esse vídeo de chá de realidade. Eu não vou aqui te dar falsa esperança. Porque isso é a maior canalice que existe. Ficar iludindo as pessoas. Eu tenho uma notícia para você. Ainda vai piorar. Muita coisa. Só que aquela piora antes do derradeiro final. A Bíblia é clara sobre as coisas que virão sobre o mundo. Então nós temos que estar da melhor forma possível. Preparados. Aquele que perseverar até o final será salvo. Se apega nisso. Deus te abençoe. Forte abraço. E até o próximo vídeo. E aí Obrigado.